Está estudando por Enem? Quer aquela dica rápida, não quer perder tempo nenhum? Em um minutinho você revisa um conteúdo, cai no lugar certo. Sou o professor Rafa Jesus e mande bem no Enem em um minuto. E hoje o assunto é probabilidade. Então o que eu quero que vocês saibam? Que a probabilidade de um eventual ocorrer, ela é calculada com a seguinte fração. O que eu quero sobre o total. Nossa, essa letra é feia mesmo, mas não tem problema nenhum, tá bom? Ou se você estiver em uma formatura, em um lugar chique, eventos favoráveis sobre eventos possíveis. Professor, dá um exemplo rápido? Sim. Qual a probabilidade de lançarmos o dado e obter uma face par? Professor, eu venho aqui, probabilidade, é o que eu quero sobre o total. Exatamente. O que você quer? Eu quero ter uma face par. Face par, 2, 4 ou 6. Então o que eu quero são 3 faces. Muito bem. Num total de quantas? Num total de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 3 sobre 6 é igual a 1.5. Portanto, a probabilidade desejada é de 50%. Maravilha? Gente, se gostou deixa um like, fala aí que gostou desse formato que eu vou postar mais dicas assim. Beijo, bora pro trote. Que legal que você ficou até o final do vídeo, moçada. Então aproveita, inscreva-se aqui no canal, tá? E confira esses vídeos sugeridos pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão aprender muito mais matemática. Joinha? Espero que você tenha lembrado de conferir esses vídeos, de ter se inscrito. E se você lembrou, tá lembrando? Tchau.